Esses caras que compram a Mac é foda, pediu pra filmar a maçã, aqui ó gente, é o Mac original, tá? Que é os fanboys de Mac. Primeira parte mais difícil, achar uma chave que dá nesse negócio. Meu Deus do céu, que dificuldade. De todas que eu testei, acho que só uma deu certo, cara. Beleza, agora finalmente seja bem-vindo ao canal do WPJ Informática. Vamos abrir esse notch aqui e vamos jogar a moeba dele, não, vamos fazer uma limpeza no cooler dele. Acompanha no vídeo aí. Então, finalmente vamos abrir o Mac. Poeira, aparente bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui, ó. Muita poeira, tá vendo? Da hora. Poeira, aqui também, ó. Acho que o seu celular tá chamando. Isso. Mais poeira. Vamos fazer uma limpeza geral nele. Por dentro e por fora. O bicho é 30% placa e 70% bateria, né? Ó, bateria, bateria. É muita bateria. Os cabins flex e tal. Ó. Vamos fazer a limpeza geral nele. A gente vai usar um exaustorzinho de ar. Fazer a lubrificação do cooler. Troca da passaterra. Segura aí. E pra eu finalizar o vídeo. Olha o resultado da placa como ficou. Bem limpinho. Olha o tamanho da placa e olha o tamanho da bateria. As saídas de ar tá bem limpa. Essa parte aqui também. Ficou bem limpa. Você pode ver aqui. Sem resíduo nenhum. Foi usado pra limpar um exaustor com filtro de ar. Filtro de água. E essa escova pra chegar nos cantos que não chegavam. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho